Olha, você vê só, né? Como tudo a gente aprende a dar uma facilitada na vida da gente, né? Por exemplo, a vida da gente é antes e depois de Dona Pamela Mendes e as suas panelas de pressão. Não é verdade? Nina, ficou tão prático de fazer tudo, né? É, mas eu falo que a praticidade mesmo na panela de pressão é assim uma coisa que não tem nada comparável. É, mas tem que saber criar essa proporção certa de líquidos, pra gente não ficar comendo carne com gosto de sopa, né? Ou queimado, né? É, verdade. As pessoas falam assim, Pam, o que você fez? Vai testando, vai queimando, vai... Só não explodir panela, mas... Do mais, né? O resto já foi fazendo muita coisa. Agora, o bom pra gente, Caínto, nossa, é que ela testa e a gente só pega na facilidade. É, eu vou ter isso. Vamos aproveitar e vamos já, então, anotar a receita. Vamos fazer hoje carne louca e cupcake de creme de morango, que é aquele que a gente... é, pete suíça, né? Isso, tipo o que ele dá anônio. Vamos lá? Olha, a gente vai usar pra carne louca, três colheres de sopa de azeite, um quilo de assém em cubos, um alho poró picadinho, duas cebolas picadas, três tomates grandes e maduros, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho, um molho pronto, uma xícara de chá e meia de água, uma colher de sopa rasa de sal e pimenta do reino a gosto. Isso. E aí? Aí, Kátia, essa, a gente não tá acostumado a fazer carne, no caso, carne louca, a gente cozinha a carne, desfia, depois faz a foca. Aqui não. Tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Falei, vamos fazer uma coisa bem prática, quer fazer uma carne louca pra ontem? Então, bora agora. Já dá, né? Ó, não tem segredo, eu vou colocar no caso, primeiro o alho poró, agora as pessoas que gostar do alho tradicional, pode colocar, fica uma delícia. Eu adoro alho poró. Eu também. Hum, tá bom, né? Eu acho que ele dá um sabor, assim, impecável, né? Ó, aqui, no caso, você dá aquela... É... Fritadinha? Fritadinha, básica, né, no caso. Em seguida, a gente junta os demais ingredientes. O que é importante, tá tudo bem separadinho, no fato dos ingredientes de líquido? Você vai falar assim, ah, mas tem o molho, uma e meia xícara de água. É pouco? Não, gente, porque eu não quero que fique a sopa, ele vai ficar aquele molhinho tradicional. Porque tem que ser um molhinho grosso, né? Isso. E não vamos desfiar a carne depois? Então, aí, olha aqui, vamos colocar tudo. Então, ó, dei aquela fritadinha. Não precisa fazer uma parte, desfiar e depois voltar. Você vai pedir pro seu açougueiro cortar em cubinhos pequenos, certo? Não tá no turbo, não, Simar, tá no oito. O fogão, gente, que não fala em microfone. Não, não tá, não. Não diminui. Ó, agora eu venho, ó, e vou colocar os cubinhos. Então, que carne que você falou? Açém. Açém. Miolo de acém, paleta. Você pode usar qualquer uma dessas de segunda. Tá. Ó, então eu fiz aquele enfogadinho básico, coloquei a carne em cubos e vou colocar os demais ingredientes, Cátia. O pimentão também? Tudo. Ah, é? Tudinho, tudinho, tudinho. Não é prático? Vixe, Mari. Olha lá, falou que é unir a panela de pressão e aí os testes em casa. E pronto. Ó, molho. Tudo ficou mais fácil agora. Não, agora você vê que eu tô com esse braço, tô tendo uma dificuldade. Por quê? Eu sou canhota. Ah, você é canhota. Quando vira panela? Eu falo que na cozinha tem hora que eu tenho que fazer umas adaptações. É, mas só tô em vez da panela aí e pronto, né? Ó, gente, ó, misturei e agora por último eu vou colocar água. Você nem deixou fritar muito? Não. O alho poró com a cebola mesmo, porque nem precisa, né? Não, só pra dar aquela murchadinha que solta aquele gostinho melhor. E a água, Cátia, ó, acabou. Agora aqui a gente mexe, fecha a panela e deixa o quanto tem? Ó, chiou. As pessoas falam, nossa, eu gosto desse chiou, né? Que é interessante. Começou a chiar, fazer o barulhinho, você diminui um pouco o fogo, 40 minutos. Então começou aquele... 40 a 45 minutos. Apesar que tem panela de pressão hoje em dia que não faz mais barulho, né? É. Então fez um barulho da sua panela. O barulhinho, 40 minutos. Isso. Aí você deixa sair a pressão, assim, né? Aquele calor. Vai abrir, aí você vai pegar um garfinho, só fazer assim, ó. Já desfiu? Que ela desfia todinha. Gente, que frágil. Aí vamos supor, vamos supor, você comprou a 100, miolo de a 100 paleta, cada uma tem um tempo um pouquinho diferente da outra. E tem vezes que a gente comprou a 100 que cozinha 1 quilo em 45 minutos. É, depende. Às vezes você compra 1 quilo que cozinha em 55 uma hora. É assim mesmo, é normal. Então abriu, se mexeu, ela já desfiou, tá no ponto. Se você sentir que ainda tá firminha, deixa mais 10 minutinhos que chega no ponto. Eu peço pra cortar o cubo menor. Isso. Mas você vê, cubos do jeito que tava, Cátia, ele vai rapidinho. O bom daqui é que você não tem que desfiar antes. Não, gente, o bom é que você põe tudo, fecha, e depois só faz assim com gás, pra tudo desfiar. Isso, acabou. Aí vai estar, olha. Gente, olha a textura dessa carne, quer ver? Olha. Olha lá. Ela desmancha. Você viu? Gente, parece que você ficou desfiando aquela carne, porque ainda tem mil horas. Ela não fica, porque tem umas pessoas que gostam de desfiar ela bem miudinha mesmo. Aham. Eu não, eu gosto de deixar ela assim, pra sentir mesmo. Ai, que delícia. E você, você corta o meio ou você faz o furo? Então, aí você que escolhe, o que você quer? Não, você quem sabe. Não, eu gosto de fazer conforme o freguês quer. Eu gosto de todo jeito. Ah, então... Tem do pão e a carne, ó. Faz barquinha, faz com buraco, faz cortado no bairro. Sem buraco, né, não tem problema. Não, nenhum. Olha. Zero de problema. Vou fazer um pra você, a tia vai comer junto? A tia, ou se mais a tia tá de castigo, ela pode comer. Pode comer. Ai, não tá de castigo, não? Não, porque se tiver de castigo, a gente não tá, né, gente? Então, sabe que quando é com o irmão, a gente não faz isso? É mais ainda, né, quando é com o irmão. Puxa. Olha, tia, carne louca, hein? Será que ela gosta de carne louca? Então, eu tava brincando se ela vai comer ou não. Oxe. Opa. Porque ela disse que ela é meio carne louca. Ah, é mesmo, não pode fazer a mesma coisa. não é meio semelhante. De jeito nenhum. É mesmo, né, quando a gente tava começando o programa. Olha, eu caprichei. Ó, que delícia. Tá com a dentadura boa, tia. Tá, o vento dela tá tinindo. Ai, câmera. Você não vai comer? Não, eu não. Eu acabei de comer a minha marmita. Nós também, mas quanto tempo faz que a gente almoçou? Castigo, eu já tô bem, você vai ver no final do programa. Vou praticar canibalismo agora, né, porque eu vou comer carne louca. Por que que você, que eu vou ver no final do programa? Você vai ver, a hora que você for ali fazer o negócio, você vai ver. Porque eu vou fazer um negócio? Aí você vai, oi bem, que negócio que eu vou fazer que eu não tô sabendo? Você vai ver. a hora que eu vou fazer um negócio, vou fazer um negócio. Ó, guardando a sua. Você vai ver. Deixa eu ver que negócio que eu vou fazer hoje. eu tenho medo dessas coisas. Eu tô tirando o prato, porque ela trouxe esse outro, então a gente já... Que bem. Ai, gente, eu tô pondo os copinhos tudo pra cá, antes que eu doer com o braço mesmo, né? Ai, cabela, eu vou ter que levar uns hoje, aí bem. Pode levar, meu amor. Tô pegando, né? Pra Luísa. É. A filha do sobrinho dela. Ah, com certeza. Falei que ela ia adorar esse queijinho petit suisse. É, petit suisse. Né, tia. É. Já bem que você falou petit suisse, né? Que sou eu já. Ah, mas quantos anos que eu tô nela? Não é? Quantas dessas, dessas gafas que eu já colo nessas coisas? Eu, então, foi boa até hoje, viu? Ela nem percebeu e ela começou falando uma. É? Ai, é mesmo. Começou falando uma. Não, direto. Não tem jeito. Não tem jeito, gente. Não tem coisa que escapa. Quando a gente viu, já foi. Já foi. Eu vou partir pra comer. Ah, mas vai partir? Ah, não, né? Que chiquei. Que chiquei, né? Deixa aquela sua amiga ficar falando, come mesmo com vontade. Olha aí, a câmera lembrou. Lógico. Ai, eu adoro esse moradinho. Que amiga sua que tem a boca grande? Tem a moça lá que falou pra eu não comer muito, pra não engordar. Que moça? A produtora, lembra que eu comentei? A câmera tava aqui, olha isso que você. A produtora falou pra ela? É, a produtora do teatro, falou, não come muito, tia, você vai engordar. É, porque ela queria ela comer. É, mas ela queria um beijo, Betê. A Betê queria, convidou pra ela, não vai mais querer esse beijo não. Oi? Não vai mais querer esse beijo não. É, capaz de eu ter até perdido o emprego lá. Então. Aqui já tava aí na corda, vamos lá, agora não já foi, agora não já foi. É, eu vou comer tudo, que talvez seja até a última refeição, né? Pode ser, já aproveita. Aproveita hoje, né? É, então. Você tá falando dramática, tia? Eu tô, né? Uma dramática? Tutu, alguém fez terrorismo com a tia? Ela tá dramática? Não? cuidado. Não? Não? Não, não. Vou comer, Você viu, Ana Paula? Tem dia que ela tá dramática, né? Sei lá. Vê se você gostou do lanchinho. Vamos ver o que você acha. É carne louca, hein? Bem quentinha. Mas já gostei antes de provar. O cheirinho tá assim, né? Eu falo que fica no estúdio, tudo quanto é lugar. Olha. Carne louca é uma coisa que falam assim, ai meu Deus, é festa de pobre, né? Tem que costuma falar? Graças a Deus que o final tem comida. Nossa, é graças a Deus. De tão bom que é. Festa de rico, você chega com fome e sai com fome ainda. É verdade, né Carla? Aí passa aqueles trocinhos, tudo minúsculo e ninguém pega. E tudo doce. Pega lá uns 5, 6. Aquelas coisas doces com salgado que eu detesto. Ah, eu primeiro não curto não. Nossa. É. São raras as coisas que eu gosto de misturar. Você vai na festinha, quando já passa o lanchinho de carne louca? Não, passa carne louca, passa o churro quente, depois salgado, risola, bolinha de queijo, rixinha, sem miserê. É verdade. Adoro. Eu adoro. Sem Zé Fini. Sem, sem miserê. Mas já fala. Na festa, você fala assim, quer levar um pouquinho de salgado? Você fala, claro. E amanhã, no dia seguinte, café com leite? Não é? Café de manhã, ai que delícia. Se quiser o foro estorvar, já tira o potinho, né? Isso, já tira da bolsa. Olha, eu falei potinho, aí você vê como eu já estou esperta. Né? Vê, Heitor? Heitor. Agora, você tem que comprar potinho descartável, porque aquele que você pensou em falar, é um V só. Pois. Só vai, porque nunca volta para a sua casa mesmo. Verdade, né? Eu compro descartável. Aí você faz todos os descartávelzinhos, e aí a pessoa leva descartável. É verdade. E hoje, assim, tem vários modelinhos, né, imitando, é muito legal, essa parte de descartável. Eu também gosto de ter em casa. Parabéns, meu, hoje está maravilhosa, essa carne louca, viu? Verdade. Você está misturando um pouco de Guilherme. Por quê? Pois, misturou o que? Eu sei, era porque eu misturei, é que eu estava com a carne ainda meio na garganta, e eu fico, eu vou te falar, que é com pesar, que eu largo esse lanchinho. Ah, é? que pena. Putz, esse negócio está tão bom. Está bom mesmo, carne? Por que você vai largar? Vamos comer. Você sabe aquela frasezinha? É. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estou indo. Gostou da carne louca, Pedro? Ô, Cláudio, boa, já comeu, está uma delícia, né? Não tinha almoçado? Dói, ramos só bem. Gente, essa é uma carne que fica ultra saborosa, Pamela. Gente, ela fica molhadinha. Molhadinha. E você não encontra um pedacinho de gordura depois? E você põe tudo para fazer de uma vez, né? Então, de uma vez. Não precisa fazer duas etapas. Ah, muito bom. Bom, vamos agora para a nossa outra receita, que é o nosso cupcake de morango. Vamos fazer a massa depois do petit sweet. A gente vai usar na massa três ovos, três quartos de xícara de chá de óleo. Vou lá, não dá as mãos. Meia xícara de chá de leite. Duas xícaras de chá e meia de açúcar. Duas xícaras de chá e meia de farinha de trigo. Uma colher de sobremesa de pó saborizante, sabor morango. Uma colher de sopa de fermento em pó. E gotas de corante vermelho. Um recheio que aquele Petit Suisse a gente vai usar. Uma lata de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. Uma colher de sopa, de sopa, desculpa, de saborizante de morango. Gotas de corante vermelho. Uma colher de sopa de gelatina sem sabor, que você vai hidratar conforme manda a embalagem. E três xícaras de chá de chantilly batido. Agora, por que que fica tão parecido com aquele Petit Suisse e não vai queijo? É engraçado, né? É a acidez desse pozinho, que ele tem o saborzinho de danone. Tanto você acha de... Fala, fica perto. Eu falo que a convivência acaba com a gente. Eu não aguento. Mas tudo bem. Quando você toma um remédio, não tem lá efeitos colaterais. Ferrou. É o nosso efeito colateral. Diverte, mas é o efeito colateral. Olha lá, olha lá. Dá licença, Bente. Eu não quero estorvar mais. Você também, câmera? Vai lá. Não, você vê. Porque a gente ficou tirando o sal, agora ele veio de mim. Fala, você viu? Esse pozinho, ele tem... Daquela acidez daquele... Isso. Daquele produto. Tanto eles acham em loja confeitaria, Kátia, como você pode comprar suquinhos. Sabor morango? Isso, aquele que faz suco mesmo, de bebê. O pozinho, né? Eles têm essa acidez que deixa com sabor, realmente. Tá bom. Certo? Vamos para a massa. Pronto. Bora. Bora. Ó, tem o ovo, leite e óleo. Leite e óleo. Tudo junto. Tudo junto. E o açúcar. Por favor, uma colher. Também. Também, ó. Você viu que é de liquidificador? Tão prático. Nada de fora em neve. Nada. Rapidinho. Esse pozinho. Eu poderia colocar o suquinho aí também? Isso, aí no caso, se você não tiver esse pozinho, você coloca. Vou colocar umas gotinhas... Do corante. De corante. Não, fala quando você tá atrasada, aí que piora a coisa, né? Pelo amor de Deus. Tá atrasado? Já? Rapidinho, só misturar. Aqui eu já tenho a farinha e o fermento. Ó. E o legal é que a massa vai ficar com sabor de morango. Então, foi delícia. Se quiser servir só a massa, também fica ótimo. Super. Você viu que eu fiz em formato de bolo? Eu fiz. Você pode fazer tipo o bolo da vovó. É. Né? Ou pode fazer até pra rechear pra aniversário, não pode? Isso. Você pode fazer estilo naked cake. É. Que é bacana. Que é o bolo da vovó. Ó, Kátia. Misturou tudo. Tá pronto. Só distribuindo as forminhas. A forminha tem que ser a forminha própria pra cupcake, não tem? É. Ou se não, você pode pegar aquela de empada. Tá. Pra improvisar em casa, coloca essas forminhas de papel que vende nas lojas. Né? E põe pra assar. Não, mas eu digo, a forminha de papel tem que ser a pra cupcake, né? Isso. Porque ela também, ela tem essas cores, eles são corante comestível. E outra, ela solta melhor do bolo depois, né? Isso mesmo. Ó, distribuiu. Aqui está no forno, qual a temperatura? 180 graus. Na faixa, mais ou menos, de 25, 30 minutinhos. Tá bom, ó. Rapidinho. Colocou, assou. Assou. Ficou pronto. Assim. Isso. Ó, belezinha. Ó. Ó, que fofo que fica. Agora é só fazer esse recheio que é um espetáculo. Né? Sabor de morango. Sabor Petite Suisse de morango. Ó. Leite condensado. Creme de leite. E é legal que você pode pôr nos copinhos pra molecada em casa, vão adorar. A gente vai fazer maior economia. Cátia, ó, tudo de uma vez. Olha que beleza. Não preciso nem... Não tem nenhuma sequência que eu tenho que seguir. Não. Que prático. E umas gotinhas de corante. De corante. Porque esse pozinho, ele não é tão forte assim, de cor. Ele não dá cor forte, né? Não. Ó. E por último, eu vou misturar o chantilly. Que esse... Esse chantilly é que você já tem com ele. É de morango. Você compra ele de morango? Deixa eu ver o sabor dele como é. Ele é de morango. Ele vem líquido? Isso. Aí você gela, é aquele creme vegetal que bate tipo chantilly. É bom. Saboroso, não é? Eu tô pondo a colher pra trás, pra vocês não acharem que eu vou usar a colher. Olha ligeira. Não, né? Fala sério. Hum, que delícia, viu? Não é gostoso? Mas quem não encontrar... Vai usar o tradicional. Só que hoje qualquer loja de confeitaria tem. A gente acha... Olha que lindo que fica. Aí eu já tenho o meu ali no saco de confeitar. É legal deixar um de epô, tu não precisa. Não. Então, ó, uma horinha, uma hora e meia na geladeira, ele já encorpa. Aí você já pode pôr no saco pra decorar. Ou então nos copinhos, né? Isso, nos copinhos. Isso mesmo. Ou rechear o bolo tradicionalmente. Ao gosto do freguês. Isso. Ó, aqui eu vou tirar o miolinho. Com a colher mesmo, né? Ó. Aí isso pra rechear bem você... Na apertadinha. Isso. Pra ficar bem recheado, né? Essa tampinha depois você usa pra fechar, né? Ah, nossa. Você vai ver, ó. Vou fazer de uma vez. E essa massa, por ela ser uma massa à base de óleo, ela parece que é de manteiga. Ela é fofa, né? Porque ela fica fofa e super úmida, Cátia. Fica mesmo. Olha que rapidinho pra você fazer. Deixa eu tirar aqui, ó, pra pôr aqui, pra ficar bonito na TV, ó. Aqui eu tenho já o recheio. Geladinho. Né? De morango geladinho. Ó. Ah, que lindo. Olha que facinho. Que legal, ó. É, ó. Porque é uma moussezinha, né? Não deixa de ser. E aí o morango. Ó. Morango, geléia de brilho. Olha o tamanho desse morango. Vixe Maria, isso aí é tamanho da família. Não, olha, eu vou pôr. Esse vai pra ti, especial. Vai ficar lá embaixo, olha. Olha esse, olha. É de tu? É de tu, ó. Uma febre. Olha que bonito. Gente do céu. E aí aquele gelzinho só pra dar. Aquela geléia de brilho. Isso, ó. Vai ficar bonitinho. Acabou. Tá pronto. Bora. Tia, não tá aí? Não vai provar? Não, gente, eu tô com medo que ela fale também igual a mim, né? Eu tô deixando ela de castigo. Tô chegando. Vê se você acha que parece com Petite Suisse. Tá bom. Petite Suisse. Petite Suisse. Eu fui até o RH rapidinho, o pessoal tá te esperando lá, viu? Pôs pra câmera desse. Eu não sei. Também me assinei o termo, falaram obrigado até qualquer dia. Falaram pra câmera passar lá depois. Você tem que dar o número do cartão de crédito, assim? Desde que tiver. Deve? Então foi problema. Olha, mas o que que é esse? Meu morango de tu, ó meu moranguinho. É morango rei, né? Gente do céu, olha isso. Enorme, né? Meu Deus. Aí eu vou fazer assim, ó. Petite Suisse, você é muito caprichosa, né? Ai, obrigada. Olha, você brincou de não é RH, mas é bom você ficar esperta hoje, viu? Porque tu tá um passo de... Turma, mas... Morango de tu. Morango só, cara. Pelo amor de Deus, acredito. Dei outra garfer. Dei. Ai, pelo amor de Deus, câmera. Olha, eu vou pedir pra você me dar os seis números, na minha cena. Do jeito que você tá sentando hoje, tudo ao contrário. Olha, e hoje não tá... Acho que os cabelos... Olha, acho que o creme rince veio com a... Ah, meu Deus. Com a certa. Olha, até... Veio te detonando. Nossa, eu vou ficar quieta, viu, câmera. Eu acho o melhor. Eu acho o melhor. Vou comer. Fica com a boquinha calada. Vou falar só adjetivos, né? Eu acho, né? Que gostoso. Que maravilha. Que amor. Que amor. É. Só porque se eu falar o outro, você não é capaz de... Você mata até quietinho, não tá? Você, né? Comigo, nossa. Tá faladeiro hoje. Ô, meu faladeiro. Viu, o Cibar? Olha que graça. O Cibar tá faladeiro hoje. Ai, tu. Eu posso comer? Você é caprichosa, hein? Comer pode. Olha, o morango ponto já tirei, né? Você tirou o ponto? Não, o morango. Morango ponto. Porque ele não tem sobrenome, esse morango. Não tem, né, Carla? Melhor não ter, né? Melhor? Ai, ai. Ai, gente, olha. Tá bom, hein? Não lembra? Lembra? Lembra o quê? Ai, tem que as guecas. Ah, engasguei com o petício em suíça. Nossa, mas lembra, lembra. Lembra o quê? Infância, lembra infância. Lembra coisa gostosa. Olha, lembra tudo. Menos aquilo. Entendeu? Isso é muito bom. Muito bom, viu? É muito bom. Né? Muito gostoso. Porê, viu, Carla? Ela tá 13 hoje, Bel. Ai, olha aí. Ela escolhe uma marca. Você vai fazer o robô. Olha. Borrar a maquiagem. O pior que é sem querer. O duro é isso. É super espontâneo. Olha, né? O que mata a gente a pé é a espontaneidade. A espontaneidade. Nós três aqui. Não, não é muito. Carla, você me dá umas dicas depois do que falar e o que não falar. Você faz uma apostila, né? Bem, bem. Fazer uma apostila. É que eu vi que a câmera tem uma apostila, né? Mas tá magrinha, né? Não, mas a dela, a apostila dela é de panel de pressão. Ah, então, mas a minha também. A minha também tem que ser. Pode explodir qualquer coisa. Pode. Olha, é uma bomba. Olha, você fez eu chorar pra morrar a maquiagem. Até eu tô. Ai, turma. Tô até calor aqui. Tá até suando, né? Nossa, o quê? O quê? Olha, subiu o calor, desceu uma ventania hoje aqui. Come o moranguinho e fica quieto. Mas tá muito bom, viu, Carla? Come o moranguinho. É. O moranguinho. Não vai não falar mais nada hoje. Bom, e a apostila? Ai, meu Deus do céu. Agora é como... Carla. Carla. Cátia. Ai, o moranguinho. Olha o moranguinho de trabalhar aqui, gente. Parece que nós estamos em casa. Peguem todo mundo. Ela pega. Não dá, ó. Não dá pra poder mais fazer as coisas. Cátia, ó. A apostila de panela de pressão, volume 1, volume 2, volume 3. Lembrando que sábado tem o curso de bolos das docerias famosas. Sábado, ponto, 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 ponto. Vou ensinar massa, calda, recheio, montagem. Aí pra quem quiser saber, é só ligar no telefone 2917-2568. 2917-2568. E só lembrando que na minha página, fanpage Pamela Mendes, agora vai ter receitinhas fit. Então, pra quem quer saber o que eu como, o que tá fazendo aí pra emagrecer... 24 agora. 24. Olha, olha que graça. Então, junto com a academia, lá onde eu faço aula, a gente tá uma parceria, ponto, pra gente fazer receitinhas fit. Só entrar lá na minha página que vai tá tudo lá. Pamela Mendes. É isso. Ai, que graça. Eu vou te falar que o Ocimar perdeu até o bom humor. Olha. Ai, meu Deus do céu. Mexa. Ai, que seja só o bom humor, viu, bem. Já deu. Ai, quem tá lá? O Jorginho? Mas sempre que eu não vejo, hein. Pamela, passa no RH, viu, bem. Tô te esperando mesmo. Eu vou junto, que acho que vou ter que passar de novo. Vamos lá.